E aí caras, aqui é o Yeraki, sim, estamos aqui novamente com o quão poderoso pode ser em Baldur's Gate 3, finalmente pagando a dívida que eu tenho com vocês aí, as duas que faltam hoje, aqui com o Monge, que, na real, minha opinião, essas duas que ficaram por último são as mais legais, não necessariamente as mais fortes em, ah, vai causar o máximo de dano e tal, mas as duas que são mais diferentes de fato. Eu já comentei algumas vezes aí já, que, mano, uma boa parte das classes aqui desse jogo, você começa a jogar e você vê que tá tudo dando no mesmo, vou dar um exemplo do meu grupo aqui, eu tinha lá no começo, eu andava com o meu personagem que era um feiticeiro, o Gale que era um mago e o Will que era um bruxo, certo? E, cara, no final das contas, os três eram exatamente a mesma coisa, beleza, o mago e o feiticeiro, ah, beleza, eles já são pra ser próximos mesmo, mas o meu bruxo nada mais era do que um disparador de raios de energia do Eldritch Blast lá, que era nada mais que uma countryp, igual a dos magos, ao invés de ser um raio de gelo, um de fogo, era um raio de energia. E quando precisava, quando era uma batalha mais difícil, ele tacava uma fireball, tacava um feitiço mais poderoso. Então ele era quase um mago também, ele carregava uma espada que ele não usava nunca, só se alguém passasse perto, ele dava um ataque de oportunidade. Beleza, você pode fazer um bruxo com o pacto lá da... da lâmina, né? Ao invés de ser um da corrente, que era o meu lá, que trazia um diabrete pra lutar? Pode, aí você faria um pouco diferente? Faria, ele seria o quê? Quase um guerreiro. Então, assim, não tem muita variação em várias das classes aqui, vai. Você pega lá as 10 classes que eu tinha feito antes, se você fosse resumir, dava umas 5, 6, muito diferentes no máximo, vai. E olha lá, o estilo de batalha ainda ia ser muito parecido em algumas delas, mas enfim. O negócio é, druida e monge são bem diferentes. A gente vai ver aqui hoje que eles têm muitas características. O druida a gente não vai ver hoje, né? Mas a gente vai ver o monge aqui hoje que ele tem muitas características que deixa de fato o combate muito diferente, que deixa ele uma classe muito única. Porque a essência do monge é que ele não precisa de arma, o corpo dele é uma arma, na real. Você até pode usar, você pode usar arma, você até poderia usar armadura, só que você vai perder muitos bônus com a armadura. Com a arma, eu acho que vai ser menos legal do que dar soquinho nos outros, é muito mais legal. Soquinho e tapinha, né? Aquele golpe com a mão aberta e tal. Mas a ideia é você se tornar uma arma, entendeu? O teu corpo é a tua arma. Você não precisa de nada além disso, basicamente. Enfim, vamos dar uma olhada lá. Lembrando que eu tô um pouquinho enferrujado, mas acho que vai dar pra fazer um vídeo legal aí de novo. Cara, tem uns dois meses que eu não dava uma bizoiada nas habilidades de novo. Mas vamos ver aí o quão poderoso pode ser o monge. Então vamos lá, caras. Pegando aqui o monge, né? Uma das paradas legais que eu acho é... Cara, senso de progressão no jogo é uma parada muito legal. Quando você dá um level up, você ganha várias coisas novas. Isso é muito da hora. E algumas classes do jogo, não é todo o level que você ganha as coisas e tal. O que é compreensível, faz sentido. Não é todo o level que você vai ter várias novidades. O monge em específico, quase todo o level, você vai estar ganhando uma, duas skillsinhas novas e tal. Recurso passivo, habilidades pra melhorar o teu corpo aí, né? Então, isso é bem legal. Todo level você tá querendo saber a novidade aí, vai. Mas, enfim, pra começo de história, ao invés de dar somente um golpe por turno, você já começa podendo dar um segundo golpe aqui, usando um ponto de Ki, claro. Ki é como se fosse o seu recurso de magia, igual do mago lá. Você tem uns pontinhos lá, os quadradinhos, pra gastar com feitiços melhores, né? Ao invés de countryp. Então, a mesma coisa aqui. Você tem os pontos de Ki, que você vai poder usar em várias paradas. Uma delas é o torrente de golpes, pra você dar dois socos em sequência rápida, levando em conta que isso aqui é uma ação de bônus. Ou seja, no level 1, você já pode dar o seu ataque normal, com uma ação normal, e ainda dar um ataque desse aqui em seguida. Beleza, você não pode usar isso aqui toda hora? Não pode, porque senão vai ter kill suficiente pra toda hora, no começo do jogo, né? Aqui você vai ter aqui o ponto de Ki, obviamente, e já começa com alguns vários recursos aqui já, né? Defesa sem armadura, como eu tinha falado, o monge não precisa dessas coisas mundanas. Pra que você vai precisar de arma, de armadura? É muito mais legal você jogar só com uma roupa pra te dar uns bonuzinhos, e dar socão no inimigo. É muito mais legal assim. Enfim, com defesa sem armadura, como você não tá usando uma armadura pesada, média, enfim, você vai poder ganhar um modificador de... Assim como o Bárbaro, né? O Bárbaro você ganha lá um modificador baseado em... Destreza? Puts, agora eu não lembro. É... Pra aumentar a sua classe Armor. Aqui você vai pegar de sabedoria. Então, de acordo com os teus pontos de sabedoria, no caso aqui é 14, vai te dar mais 2. É... Você vai ganhar mais 2 de classe Armor nesse momento aqui. Se eu tivesse que sabedoria mais alta, era mais pontos ainda. Então, basicamente, é uma forma de melhorar a tua defesa, tá? Apesar de você não estar usando armadura, você vai ter uma melhoriazinha aí na defesa do teu personagem. Artes marciais com ataques de destreza. Se você tiver uma destreza maior do que tua força, o que eventualmente vai ser, né? É... Você vai... Modificar os seus ataques à base de destreza e não de força, o que seria o normal. Artes marciais, golpes hábeis... Isso aqui é meio estranho, cara. Ataques desarmados e com armas de monge causam 1 a 4 de dano de concussão, a não ser que o dano normal seja maior. Eu não me lembro, porque, cara, eu não lembro se alguma vez aqui no jogo eu fiquei desarmado com os meus personagens principais e fui atacar, sim. Mas provavelmente o ataque de soquinho deve ser de 1 a 2, sei lá. E aí isso aqui tá dando um bônus maior, de 1 a 4. Só que, assim, com armas de monge, essa aqui é a parte complicada, assim. Porque qual arma que não vai ter 1 a 4 de dano? Você vai usar uma faquinha de cortar pão, aí o dano dela vai ser de 0 a 1. Aí com isso aqui fica de 1 a 4. É muito difícil você achar uma arma tão ruim a esse ponto, viu? Que não cause mais do que isso. Mas, enfim, principalmente pra socos aqui, então, seu dano base vai ser de 1 a 4 e depois ao longo do teu level up isso aqui vai aumentando, tá? Eu acho que chega até 1 d 8, se eu não te ver enganado. É, claro, se você estiver equipado com arma que cause mais dano do que isso, você vai usar uma arma, né? É, aí, e são as armas que ele tem proficiência, tá? É, que são afetadas por isso aqui. Mas se você estiver usando uma arma, se ela for maior que 1 a 4, obviamente ela vai causar o dano maior, não vai ser 1 a 4. Mas, enfim, o negócio é pra soquinho, vai. É, e por fim, o ataque desarmado bônus. Após fazer um ataque desarmado, você pode realizar, ou com uma arma também desse tipo, né, de monge, você pode realizar um outro ataque desarmado com uma som bônus. Ou seja, você junta seus dois ataques de soquinho mais um soco duplo é, tecnicamente, quatro ataques por turno. É, claro, usando o ponto de ki e tudo mais. Mas, fica bem interessante, né? Ah, é 1 a 4. Beleza, é 1 a 4. Mas lá na frente isso vai melhorando também. Se eu não me engano, eu tinha achado uma... umas luvas no jogo que davam uma melhorada especificamente pra monge. Eu não sei se dava dano extra desarmado. Eu não me lembro o que que era agora. Mas eu lembro que eu bati o olho na luva e falei, isso aqui é pra monge, viu? Ia funcionar perfeitamente. Enfim, é, isso aqui tudo já no level 1. Vamos pro próximo aí. No level 2, você já vai ganhar mais algumas melhorias. E aqui já vale comentar, já, tá? É, além de melhorar o teu corpo, isso aqui é a essência do personagem que eu tinha falado, né? Mas não somente com o dano e a defesa, né? A classe armor que você vai ter. Não, você vai melhorar em tudo. Você vai andar muito mais pelo cenário. Você vai ter bônus pra você não ser atacado facilmente. Você vai ter muita parada aqui que vai melhorar todo o teu personagem. Vai deixar ele bem completo. E uma dessas paradas já aqui, né? É o movimento sem armadura. Lembra que eu falei que você não pode usar armadura? Pois é, não use armadura senão você vai estragar teu personagem. Dá pra usar? Eu acho que sim. Mas você vai perder alguns bônus tão interessantes, tão combináveis com essa classe, que eu acho que é meio bobeira. Você vai estar fazendo algo que é meio burrice aí. Ah, mas eu quero usar. Ou usa, faz o que você quiser. Mas eu acho que é bobeira. Até pelo roleplay, é bizarro você pensar num monge usando armadura pesada, caralho. Não faz sentido, vai. Mas enfim, pra começo de história, aumentando já em 3 metros já a sua velocidade de movimento, se eu não me engano, o padrão é 9. Ou seja, tá aumentando em 1 terço aí do teu personagem. Depende, obviamente, de outros fatores, né? Se ele for um elfo da floresta, ele já começa com um pouco mais do que 9. Se ele for um hobbit, um anão ou um gnome, ele já começa com menos do que 9. Acho que 7,5. Então, você vai dar uma melhorada aí. Cara, fazer um anão monge deve ser algo de outro mundo, hein? Eu acabei de pensar nisso aqui. Se tendo dificuldade pra se movimentar, aí você pega vários bônus pra se movimentar depois e rodando pelo mapa inteiro, um anão sem armadura. É uma coisa bizarra. Eu acho que não é funcional. O roleplay fica estragado. Mas, cada um faz o que quer, né? E aí, você já ganha mais alguns recursos aqui. Defesa paciente. Você pode, meio que dar uma meditada de leve ali, vai pra acalmar o seu ki, a sua energia ali. E aí, vai aumentar suas defesas. Eu não sei o que exatamente quer dizer isso. Não sei se aumenta o seu classe armor. Eu tentei olhar essa habilidade aqui, mas não tava especificando aqui onde eu olhei. Só fala aumenta suas defesas. Talvez seja as resistências do teu personagem. É provável. Talvez ele dê resistência por um turno a todos os tipos de dano, talvez reduzir pela metade. Pode ser algo do tipo aí, você sabe que um turno você vai ser muito atacado. Isso aqui deve melhorar. Depois tem que testar, tá? Isso aqui eu não sei qual é que seria o efeito 100%. Eu acho que é de aumentar essas resistências. O passos do vento disparada, que agora você vai dobrar sua velocidade de movimento. Nada mais é do que assim, a gente já tinha já as ações de disparada ou de desengajar, né? Disparada pra você poder andar o dobro e desengajar pra você não levar ataque de oportunidade quando você estiver perto de um... Não é pra você não levar ataque de oportunidade, né? Quando você tá perto de um inimigo, se você for se afastar dele, ele vai te dar um ataque de oportunidade. Com o desengajar, você pode se afastar sem ele te atacar. Então você pode fazer esses dois aqui agora usando uma ação bônus ali e um ponto de aqui e com a vantagem que você pode pular depois sem usar uma ação bônus. Ou seja, além de andar pra longe, você ainda pode dar um pulo depois. É um recurso extra aí, algo interessante, usável aí, mas nada pelão de outro mundo, vai. Aí no level 3, a gente chega no ponto mais legal. A gente tem três subclasses bem diferentes que eu acho que as três devem ser muito legais de usar. Eu tava caminhando pro caminho dos quatro elementos com o meu personagem lá. Eu acho que... Vocês sabem, né? Magia micativa. Mas você tem três caminhos aqui, vai, pra você escolher. Antes disso, você já tem aqui mais pontos de Ki, né? E uma habilidade já da classe de desviar projéteis. O que acontece? Você vai usar o seu modificador de destreza. O meu personagem aqui, por exemplo, nesse momento, tá com mais três, né? Já que chega no 16 ali. Então ele teria mais três, mais o meu nível de monge, que nesse momento é três, então seis, mais um dado de dez, então de sete a dezesseis aí o resultado que teria pra desviar... Pra desviar não, né? Pra reduzir o dano de qualquer projétil que eu levasse. Então se alguém disparou uma flecha em mim, ia reduzir. Alguém tá com um feitiço em mim? Acho que feitiço vale também, né? Não, desculpa. É só pra armas isso aqui. É... Tava falando besteira aqui já. Mas se eu levar qualquer flechada, ou remessarem alguma coisa em mim, jogarem algum item em mim, sei lá, isso aqui iria reduzir em todo esse total aí, né? Em sete a dezessete. E isso vai aumentando depois, de acordo com o meu nível de monge também e tal, né? Mas de sete a dezessete pra reduzir o dano disso daí. Se eu conseguir reduzir 100%, o dano seria zero, aí você pode usar um ponto de ki pra remessar de volta o item no inimigo. Ou seja, bem aquela cena de monge mesmo, assim, você vai e desvia a parada pra voltar. Só que geralmente você é usado nos filmes com alguma espécie de magia, de energia, né? O cara vai lá e... Me vem à cabeça o cara do Avatar, né? O Aang lá. Mas especificamente até no filme lá vem a... O filme é uma bosta, mas... Vem a cena lá que ele começa a manipular elementos e tal. E aí ele consegue desviar e rebater facilmente. Não só ele, né? Qualquer um daquele universo lá faz isso. Mas é pelo menos o elemento que eles dominam, né? Mas... Me vem à cabeça isso. Só que aqui você vai fazer com uma flecha. Imagine uma flecha disparada na sua região. Você consegue, sei lá... Em um milésimo de segundo, você zoom, dá uma virada nela e faz ela girar na sua mão. Eu imagino um baterista girando a baqueta, sabe? Ele vai pegar a flecha ali, gira a parada e arremessa de volta. Não faz sentido nenhum. Isso aqui faria muito sentido se fossem com magias. Mas, ok, vamos acreditar que você consegue rebater uma flecha. Enfim, você consegue mandar ela de volta pra quem atirou em você. E aí o dano vai pra ele, obviamente, né? Gasta um pontinho de Ki, mas enfim. Aqui a gente tem os três caminhos. Que, como eu tinha falado, são bem diferentes. Caminho dos quatro elementos, relacionado à magia, a usar elementos por aí. E aqui é bem legal, mas tem uma parada meio bizarra, assim. O que é muito legal é que tem alguns feitiços que são exclusivos do monge. Isso é um problema, inclusive, também do jogo, na minha opinião, que eu já tinha falado. Que aí você pega lá, quais feitiços o mago tem, o bruxo tem, o feitice tem. É quase tudo a mesma coisa. É 95% igual. Tem uma coisinha ou outra que é exclusiva de um ou outro que os outros dois não vão ter. Mas é muito repetitivo, entendeu? Fica muito copiado um do outro. O monge, não. O monge, você tem algumas que são iguais, mas tem algumas que são quase... Algumas são exclusivas, de fato, do monge. E algumas eu acho que só tem com o druida também. Tem um chicotinho de água que eu acho que só o druida tem. Se eu não estiver enganado. Mas, enfim, você tem algumas que são um pouco usuais, vai. Que o mago não tem, o feiticeiro não tem, o bruxo não tem. Se você for pegar o guerreiro com magias, o ladino com magias e tal, nenhum deles vai ter. Então você tem muita coisa aqui que é bem única. Que é bem interessante. Não tem nada muito apelão. Vamos supor. Um dos feitiços mais fortes do jogo é a feitiça em área com dano. Então você tem lá a bola de fogo, tem lá uma chuva de espetos de gelo, que eu esqueci o nome e tal. Tem vários tipos lá de dano em área e tal. E aí você pode até ter o bola de fogo aqui com o caminho dos quatro elementos, mas você não tem nada novo que seja muito apelão. Você tem alguns feitiços para começo de jogo ali nos levels mais baixos que vão ser diferentes. Mas lá no final não tem nada muito apelão, não. Qual que é o problema aqui no caminho dos quatro elementos? Não é um problema assim, meio burro na verdade. Não é um defeito em si, mas para mim não faz sentido. Vários feitiços que tem aqui, que tem no mago também, são o mesmo feitiço, mas eles criaram aqui com um nome diferente. Então, ah, não é bola de fogo. Aqui é, sei lá, chamas da fênix. Só que assim, é a mesma bola de fogo disparada, é o mesmo efeito. Estão me chamando de otário, entendeu? Ou você bota o mesmo feitiço com o mesmo nome, ou então você cria um feitiço novo, caralho. Mas enfim, é só uma bobeira isso aqui. O que importa é, é bem legal o uso de magias, dá para você combinar bastante. Tem magia lá, por exemplo, uma flâmula de fogo lá, esqueci o nome dela, que você usa ela, e depois por um turno você causa danos extras com um ataque desarmado. O ataque desarmado começa a causar um dano de fogo. É como se suas mãos estivessem envoltas em fogo e tal. E como você dá vários ataques por turno, pode ser algo bem eficiente aí. Então dá para você usar umas combinações aí. Temos também o caminho das sombras, que esse aqui é quase como se fosse um monge rogue aí, vai. É interessante, eu acho que ele talvez seja o menos legal dos três, não sei. Mas ele parece bem apelonzinho, viu? Eu não consegui testar ele aqui em batalha, porque esse save aqui não é meu, tá? Mas pelo que eu dei uma olhada nas skills aqui e tal, parece ser bem apelonzinho. O negócio vai ser que você vai dar vários ataques furtivos de fato. O rogue nesse jogo aqui, ele tem um defeito, na minha opinião, que assim, o seu ataque não tem que ser furtivo de verdade. Pega lá no Divinity, que é da mesma empresa e tal, né? Para você dar um ataque furtivo, você tinha que se movimentar para as costas do inimigo, e aí atacar ele por trás e tal. Pelo menos você tinha uma mecânica lá de você realmente estar mais escondido, né? De o seu ataque dar um dano extra, porque você está pegando um ponto fraco do inimigo e tal. Aqui não, aqui só tem que ter alguém do teu grupo junto do cara, né? Se eu não me engano. Cara, de novo, eu estou meio enferrujado, tem uns dois meses aqui que eu joguei pela última vez, para valer. Mas, se eu não me engano, é só ele estar com mais algum personagem do teu grupo perto dele, que ele já leva um ataque de furtividade já. Você já pode dar um dano crítico extra nele lá. E aí é muito sem graça, você não tem que estar escondido, você não tem que pegar um ponto fraco do cara que é pelas costas, sabe? Eu acho que foi meio mal feito pra caralho essa mecânica. O Monge, você tem uma skill mais lá na frente, um micro spoiler daqui a pouco, né? Você tem uma skill lá na frente que, tipo assim, você tem que estar meio que escondido nas sombras, você se teleporta para o inimigo já dando um ataque nele já. E aí sim você dá um ataque mais... que faz sentido ser mais furtivo, né? Você estava escondido e aí de repente você chega surpreendendo o cara. Então esse faz sentido, esse é bem interessante. Você pode falar que, ah, mas o do Rogue normal lá, é porque o inimigo está distraído com o outro personagem seu ali. Ah, mas é muito qualquer coisa, né? Aí você vai pela frente e ataca ele, e oh, ele ainda estava distraído. Eu achei meio mal feito essa mecânica aí. Mas enfim, você vai usar aqui alguns feitiços, obviamente relacionados à furtividade e tal, né? E o caminho da mão espalmada, que pra mim é o mais apelão, eu acho, tá? É só o meu pitaco, o meu palpite aí. Mas eu acho que é o que seria mais OP dos três aí. Que é basicamente relacionado a, entre aspas, força bruta. Que não é exatamente força bruta, é relacionado a causar danos extras com seus socos e tal. Mas eu acho que fica bem legal isso aqui também. Pra começar com os três aqui, eu acho que eu vou no caminho das sombras, depois eu vou no da magia e por último eu deixo o da mão espalmada aí, que o que eu tinha falado é aquele tapinha do monge que você dá um... Cara, quando me falam em monge, um exemplo muito bom aí pra quem não tá acostumado com esse tipo de classe. Pensa em Naruto, velho. O Neji é um monge, basicamente. Ele usa aqueles golpes, inclusive, de mãozinha aberta. Certamente ele foi muito inspirado. Eu nunca procurei, mas certamente ele foi inspirado em monges e tal. Dá os golpes de mão aberta. Tem toda a técnica dos golpes dele ali e tudo mais. É relacionado a você... Os ataques dele, né? São relacionados a você afetar os pontos vitais do inimigo e tudo mais, pra impedir o fluxo de energia dele. É 100% inspirado nisso, tá? Especificamente o caminho da mão espalmada, principalmente. A gente vai ver daqui a pouco. Mas vamos começar com outros então. Caminho das sombras, vai. Pra começo de história, agora você pode se esconder usando uma ação bônus. O normal seria usar uma ação normal, né? Se eu não me engano, então agora isso funciona muito melhor. Por quê? Você pode se esconder, se afastar e agir, dependendo, né? Depende do que você vai querer fazer. Você pode agir e depois se esconder. Você pode se esconder e agir depois de um quanto. Você vai não estar escondido mais, talvez, né? Talvez não passe no teste de furtividade. Mas você pode adaptar da forma que você quiser. Sempre é melhor passar uma habilidade pra um ação bônus, vai. Porque os seus ataques são baseados na ação normal, né? Então sempre é bom quando você tem uma nova... Você tem uma adaptação pra usar com ação bônus. Tem outras classes aí também que tinham isso. É bem interessante. Se eu não me engano, o próprio Rogue lá atrás, ele muda várias paradas pra ação bônus lá também. Quando eu fiz o vídeo dele, eu acho que era ele lá. Enfim. Você tem aqui também algumas magias, vai. Que são comuns, embora de novo, ele recebe outros nomes aí, mais ou menos. Artes Sombrias, Passos Sem Rastro. Só que, tipo assim, é o mesmo efeito do feitiço que você já tinha, entendeu? Então não sei qual exatamente é o sentido de meio que querer renomear aqui. Mas enfim, isso aqui dá bônus de teste de furtividade pra você e pro seu grupo. O Escuridão vai criar uma névoa gigantesca e impenetrável. Então nem mesmo ataques vão passar lá facilmente. Ninguém consegue enxergar nada lá dentro. Quem estiver fora também não consegue enxergar lá. A menos que você vá fazer uma combinação, sei lá, e joga isso aqui num lugar na área de inimigos e depois taca uma Fireball ali no meio. Aí você vai conseguir causar dano neles facilmente. Se não for isso, essa escuridão aqui é um recurso bem interessante, vai. Enfim. Visão no escuro, que é auto-explicativo. Você tá em lugares tipo Underdark lá. Um humano teria uma visão limitada. Então se você usar o Visão no escuro, você vai ter visão máxima e tal. Na verdade, máxima não né. A máxima é de um Draw que é 24 metros. Esse aqui é de 12, por exemplo. E tem aqui o Ilusão Menor, que eu acho que isso aqui é um erro de tradução, tá? Porque isso aqui é o silêncio. Não tem nada a ver com ilusão, né? Você tem lá o feitiço de silêncio lá dos magos já. De criar uma área onde ninguém pode falar nada ali. Então não pode ser usada as magias, né? Qualquer habilidade especial. Você só pode dar ataque físico, basicamente. Normal. Com isso daqui, então, você poderia ser uma parada mais anti-mago, né? Anti- qualquer classe que tenha muitas habilidades, na verdade. Então você cria aquela área ali, onde ninguém vai conseguir usar skills diferenciadas. E ainda recebe o truquezinho aqui de esse sim, Ilusão Menor, né? Até por isso que eu acho que tá meio bugado aqui. Mas o Ilusão Menor, que você tenta criar uma ilusão que se os inimigos caírem, eles podem ir lá atacar ela, ao invés de atacar você e o seu grupo, né? Nada aqui é muito poderoso, vai. O melhor aqui, na minha opinião, seria o esconder-se com ação bônus. Acho que é bem funcional. O silêncio é muito OP também. Eu acho que isso aqui sempre é bom pra tu usar contra... Contra grupos de magos e tal. Sempre fica interessante aí. Passando aqui pro level 4. A gente já vai ganhar mais pontinho de ki e queda lenta. Quando você for cair, você pode usar uma reação lá pra ter resistência a dano de queda. Isso aqui eu não sei porque que tá como reação. Porque assim, quando que você não vai querer reduzir o seu dano? Quando que você quer cair e levar mais dano, né? Deveria ser um recurso passivo já ativado. Enfim, caso você não saiba, você pode ir lá no teu... Dos magos seria o Grimório, né? Eu acho... Não lembro qual é que é o nome. Mas se apertar I aí no teu jogo, vai abrir o teu inventário. E aí ali em cima você tem uns menuzinhos ali pra escolher. E em um deles ali, você vai achar ali as tuas reações. Vasculha ali, acho que é o da direita. Você vai achar as suas reações. Inclusive, ele abre exatamente nesse cantinho aqui do jogo. Então, mais ou menos aqui, ó. Vai ter três bolinhas ali. Em uma delas ali, você vai achar as reações. Você pode escolher se a reação vai te perguntar quando usa ou não. Ou se ela pode ser ativada automaticamente. Por exemplo, o ataque de oportunidade. Ele já vem como ativado automático. Vai lá e ativa isso daqui também. Porque toda vez que você focar isso, você já vai reduzir automático. E não vai te parecer uma perguntinha travando o jogo, né? Pausando ele e tal. É mais interessante. Fica a dica aí. Talentos. O que você pode fazer aqui? Obviamente, você pode aprimorar habilidades, né? Pra evoluir teu personagem aí. Lembrando que ele tem escala de ataque com destreza. E escala de classe armor com sabedoria. Então, seriam as duas melhores escolhas pra você aí. Mas, você tem mais duas aqui. Entre todas que eu passei o olho aqui de novo, pra relembrar. Tem duas que eu acho que combinam muito com o monge, vai. O primeiro é a leveza. Sua velocidade de movimento aumenta. E terrenos difíceis não o deixam mais lento quando você sai disparada. Isso aqui você até vai receber algo parecido com esse primeiro momento aí depois, vai. Com essa primeira parte da descrição, na verdade. Você vai receber algo próximo disso daqui a pouco. A gente vai ver. Já do monge em si, tá? Mas não é exatamente por isso aqui. É a segunda parte. Se você se mover após fazer um ataque corpo a corpo, não provoca ataques de oportunidade do alvo. Por que isso aqui é interessante? A gente viu que você pode dar mais ou menos quatro ataques por turno, né? Isso aqui, principalmente, pra subclasse das mãos abertas, das palmas abertas lá. Que é a de mais força bruta. Isso aqui vai ser excepcional. Eu já vou explicar aqui agora, tá? Isso aqui talvez pro rogue aqui, talvez nem importa tanto e tal. Mas pra aquele lá vai ser excepcional. Tem uma skill lá nele que você vai sincronizar o teu ki com o ki do inimigo. Certo? Você vai ter uma ligação de você com o inimigo. E aí depois, quando você estiver mais afastado, você pode usar essa ligação pra dar uma explosão de blast no inimigo. Se você tiver isso aqui pra não levar ataques de oportunidade, quando você se afasta ou se aproxima de inimigos e tal, passa perto. Pelo menos dos que você atacar corpo a corpo. Você pode, no mesmo turno, atacar talvez três inimigos, quatro inimigos, entendeu? Então, você poderia... Vou lá, vou no cantinho e ataco o primeiro. Aí eu saio de perto, não vou levar ataque de oportunidade por causa disso aqui, né? Ataco o segundo, saio de perto. Ataco o terceiro, ataco o quarto, enfim. Sejam quantos forem aí. Depende, você vai usar poção, você vai usar alguma coisa que dá ataques a mais. Quatro, cinco, seis, não sei. Quanto você for atacar aí. E aí depois você se afasta. E aí, talvez na última ação do turno ou no próximo turno, você já usa o negócio de explosão de ki. E provavelmente isso vai afetar todos eles. Isso seria um negócio bem apelão, tá? Pro caso de ser as outras duas subclasses, principalmente a da magia, você vai usar muito mais magia do que socos, talvez? Não sei. Mas, pro Rogue aqui mesmo, não sei se é que é tão efetivo. Porque você vai querer chegar perto de um cara e finalizar ele já, né? Você não vai querer atacar tantos outros personagens no mesmo turno, talvez? Não sei. Depende da tua estratégia. O que eu sei é que isso aqui é funcional pra alguém que vai dar vários ataques por turno. Especificamente ataques corpo a corpo de soquinho, né? Pro caminho das magias dos quatro elementos aí não faz muito sentido não. Mas pro Rogue talvez, depende do que você vai fazer. E pro outro é essencial isso daqui, tá? O outro que isso aqui funciona também pro Rogue é ataque selvagem. A melhor skill pra qualquer um de ataques físicos. Aqui eu recomendo ela em todos. Paladino, Guerreiro, Bárbaro. Bruxo pra caminho da corrente também, né? Caminho não. Da corrente não, da lâmina. Enfim, qualquer um que vai ficar dando ataque físico, isso aqui é funcional. Quando você vai atacar um inimigo, você tem que fazer rolagem de dados pra ver se você vai acertar. Depois até rolagem de dados pra ver se você vai causar, quanto de dano você vai causar e tudo mais. Mas enfim, com isso daqui, vai rolar duas vezes o... Se não me engano, pra primeira rolagem, né? Pra ver se vai acertar ou não. Vai rolar dois dados ao invés de um só. E aí você vai pegar o resultado mais alto. Ou seja, aumenta muito a chance de que você vai acertar todos os seus ataques. Todos não, né? Mas você vai aumentar muito a chance de acerto a cada ataque que você der. Mesmo que não apareça quando você vai atacar ali, talvez, né? A porcentagem quando você seleciona o inimigo e tal. Mas o fato é que você vai aumentar muito a tua chance. Com dois dados aumenta muito a probabilidade de você conseguir acertar no final. Então, isso aqui é essencial. Eu acho que, especialmente pro monge aqui, vai... Quando a gente tá falando de quatro ataques por turno, sei lá. Isso aqui é essencial pro teu personagem aí. No level 5, você já vai ganhar um negocinho apelão. Mais um ataque, assim como todas as classes de dano físico aí. Level 5 é igual a segundo ataque. No caso do monge, sei lá, já tá no décimo terceiro. Vigésimo quinto, sei lá. Mas mais um ataque aí pro teu personagem. Além dos vários que já tinha, né? Mais um pontinho de Ki também, o que é interessante. Você vai ganhar aqui algumas ações, vai. O ataque atordoante, que você vai poder usar o seu Ki pra atacar. Seja com arma, seja desarmado, tá? Tanto faz. Mas você vai poder usar o seu Ki ali pra tentar atordoar o inimigo. Então, é tipo um ataque especial, né? Gasta um pontinho de Ki. Então, você tá dando um efeito adicional ao seu ataque já normal, né? E o manto de sombra. Esse aqui é específico dessa subclasse, né? Envolva-se nas sombras pra ficar invisível caso esteja em obscurecimento. Ou seja, você tá meio nas sombras ali já, já tá meio oculto. Não tá exatamente na luz do dia e tal. Você pode usar isso aqui pra ficar de fato invisível. Óbvio, quando você vai atacar o inimigo e tudo mais, você perde invisibilidade. Mas você pode ficar invisível com isso aqui. É uma ação que nem ponto de Ki vai gastar. Então, é interessante pra caramba. Combina muito com o estilo desse personagem, né? No level 6 aqui, você vai ganhar mais alguns recursos. Lembra que eu falei no comecinho que todo nível você vai ganhando recursos e tal? É muito legal o monge por isso, tá vendo? Você vai aumentar mais ainda a sua velocidade de movimento. Antes você tinha aumentado em 3, agora é mais 1,5, né? Então, já dá uma intensificada no quanto você pode andar em batalha. Lembra que você pode dar múltiplos ataques e tal? Então, lembra que isso aqui funciona muito bem com a outra subclasse que eu falei, né? Você pode se movimentar muito pelo campo de batalha, atacar muitas pessoas e depois fazer todos explodir. Isso aqui é a estratégia base do outro lado. Então, lembra disso. A gente tá mostrando das sombras aqui agora, mas não esqueça das outras aí, né? Golpes potencializados com Ki. Usar ataques desarmados. Isso aqui é muito interessante, cara. Vamos supor que você vai atacar um inimigo, mas ele tem resistência a dano físico. Seu soco vai causar só metade. Ou talvez ele tenha até imunidade e vai causar zero. Automaticamente, o Ki usado nos seus golpes vai fazer com que seu ataque se torne mágico e não físico. Ou seja, você vai ignorar a resistência do inimigo. Claro, isso pra casos onde ele tem a resistência ao físico, né? Vamos supor que fosse o inverso. Ele tem resistência ao mágico, então você vai dar só socão mesmo, normal. Então, isso aqui é um negócio que o inimigo vai levar o golpe que for melhor contra ele, entendeu? Seja físico, seja mágico. Claro, não estamos falando de elementos. Não vai ser golpe de fogo, não vai ser de água e tal. De gelo, né? Quando é de acordo com a fraqueza do inimigo. Não é assim. Mas entre físico e mágico, vai causar o que for dar mais dano. Então, já é uma adaptabilidade gigante. Se o inimigo tem resistência ao dano que você causa, você vai dar o oposto. É muito difícil você achar um inimigo que vai ter tanto resistência a dano físico quanto a mágico. Então, provavelmente você sempre vai conseguir causar um dano bom contra ele aí. Enfim. E na subclasse aqui, você vai ganhar o passo da sombra. Que basicamente é quase igual àquela de magia lá do... Aquele... Eu esqueci o nome, mas é passo alguma coisa. Do mágo lá também, que você se teleporta pra um outro canto de batalha. Esse aqui é quase igual, só que usando as sombras. Você pode se teleportar de uma sombra pra outra. Depois, você vai ter vantagem de rolagem no próximo ataque corpo a corpo. Ou seja, de preferência, você teleporta pra perto do inimigo e já vai lá e dá um golpe nele lá. Mesmo que ele estiver distante, você vai conseguir chegar facilmente nele. No level 7 aqui, mais pontinho de ki pra você. Você vai ganhar evasão. O que acontece aqui? Em resumo, vamos supor que vocês te atacam com algum dano lá. E causaria metade do efeito. Vai causar zero. Se causaria o dano normal, vai causar só metade. Como é que isso funciona mais ou menos? Vamos supor que alguém tacou uma Fireball, a que perde mim aqui, em área e tal, no meu grupo. Aí eu teria que rolar um... Ou que poderia ser um ataque normal direto pra mim também. Eu dei o exemplo da Fireball, porque teoricamente ele é inevitável, mas poderia ser evitado dessa forma. O que acontece? Deu uma Fireball aqui perto de mim. O dano normal dela, vamos supor que seria 30 que ia causar. Eu posso rolar um dado ali pra resistência contra isso, um saving throw, né? Pra tentar não levar o dano todo e levaria só metade. Como ele é um dano em área, eu não teria como evitar de levar algum dano. Então dos 30, eu levaria 15. Certo? Com isso daqui, quando era 30, quando eu não conseguisse me defender, entre aspas, aí, eu vou levar só 15. Quando eu levaria 15, passando no teste de resistência e tal, eu vou levar a zero. Eu vou conseguir ter uma invasão completa. Eu uso o exemplo aí da Fireball, porque ela é meio que inevitável. Quando é um ataque direto a mim, eu posso evitar ele normalmente já, né? Mas principalmente pra esses de área que seriam inevitáveis, agora você tem pelo menos redução de 50%, podendo chegar total. Então é bem interessante aí pra tu não levar o dano aí. Pra magias em específico isso, tá? E tem também o Tranquilidade de Mente, que basicamente toda vez que você levar um enfeitizamento ou amedrantamento, você vai usar um feitiço pra tirar isso. Então você fica imune a essas duas paradas, basicamente. Você não pode sentir medo e não pode ser iludido pelo adversário, pra ficar encantado por ele aí. Então você fica imune a essas duas condições. Ou seja, o teu monge vai virando uma máquina no final, né? Imunidade a algumas paradas, andando pra caramba no campo de batalha, dando 45 socos por turno. O bicho é brabo, meu irmão. No level 8, mais um pontinho de Ki, outro talento. Distribua como bem entender aí, vai. No level 9, mais um ponto de Ki. E tem também o movimento sem armadura avançado. Lembra que eu tinha falado do talento lá de leveza, né? Que você podia andar em terrenos difíceis sem problema e tal. Então, isso aqui acaba se sobrepondo, né? Acaba tendo em comum ali, você acaba tendo gastado um pouquinho à toa lá. Mas, de novo, pra outra subclasse lá, ele ainda continua sendo excepcional. Terrenos difíceis não vão te fazer perder velocidade. Ou seja, você vai andar na lama, não vai ter aquele negócio de andar pouquinho e tal. Você vai conseguir andar normalmente. É como se fosse um chão normal e tal. Você pode saltar mais 6 metros adicionais. Isso aqui lá não tinha no talento, por exemplo, né? Então, você amplia bastante a quantidade de salto que você pode dar. Desde que você não esteja usando armadura ou escudo. Ou seja, o que eu já tinha falado lá atrás. Se você usar armadura aqui nesse personagem, você vai estragar a build, na minha opinião. Dá pra fazer? Provavelmente dá. Só que você vai perder 50% do potencial da classe. Não faz sentido, né? No level 10, você vai aumentar ainda mais a sua velocidade de movimento. Então, passando pra 6 agora, mais 1,5 de novo. Assim, lembrando, se o base era 9, eu acho que é. Você tá aumentando 2 terços a mais do que tu pode andar. Se você fizer um elfo da floresta monge, então, meu filho, o que você vai conseguir no jogo? Tem algumas áreas lá que você pega umas botas interessantes que ampliam a tua velocidade de movimento quase duas vezes usando a ação bônus. Tem item que você acha que aumenta mais 3 metros da sua velocidade de movimento sem você ter que fazer nada. No passivo mesmo. Imagina o tanto que você pode andar num turno só, fazendo uma build interessante pra isso. O negócio é apelão, velho. Enfim, andar mais, mais um ponto de Ki. E pureza do corpo. Se é imune, é veneno e não pode sofrer envenenamento. O seu Ki, né? O Ki é baseado na energia vital que você tem, que se absorve ao redor, depende do uso e tal. Mas, no geral, é mais ou menos isso. Então, o veneno, que é meio que uma corrupção do teu corpo, né? Uma praga ali que tá te estragando naquele momento. É o essencial pra alguém que domina o Ki é se curar a isso, né? Faz total sentido e combina pra caramba. No level 11, você ganha mais um pontinho de Ki e ganha o último recurso da subclasse aqui, que são os ataques das sombras aqui, né? Seja armado, seja desarmado. Eu tinha falado pra vocês mais cedo até, né? Esse aqui é o ataque que você se teleporta pra um inimigo, se você tiver oculto, atingindo com ferocidade, traiçoeira e psíquica das próprias sombras. Ou seja, você vai causar um dano extra bem cabuloso. Mais 3 de 8 de dano psíquico. Ou seja, de mais 3 a mais 24 de dano. Sendo que, vai, vamos pôr no meio do caminho aí, mais ou menos, mais uns 12 pontos de dano aí no teu ataque. É bem interessante. Vai gastar muitos pontos de Ki, 3 pontinhos que tá marcando aqui. Mas você causa um dano cabuloso, vai. Combina pra caramba com o negócio de você estar sempre oculto, se escondendo do adversário. E aí dá um ataque crítico num momento necessário lá. De novo, é esse tipo de coisa que tinha que ter mais com o Rogue lá, entendeu? Você tem que tá furtivo pra depois dar um ataque fodão lá no final. Não, só um ataque furtivo já é quase que um ataque normal já. É só cercar o inimigo. Enfim, pra mim aquilo lá não faz sentido. Esse aqui é muito mais legal. E por último, no level 12, você vai ganhar mais um talento aí. Se eu não me engano, é só isso mesmo. Ganhou mais um ponto de Ki também, ó. Mas você pega o último talento e o teu personagem tá mais ou menos completo aí, vai. Chegando aqui então pra mostrar algumas coisinhas. A maioria aqui não é tão mostrável, né, caras? Mas, sei lá, pra mostrar uma magia, por exemplo, a de silêncio, ó. Se eu jogo aqui numa área, qualquer um que tiver ali dentro não pode usar feitiços. Então esse personagem aqui, por exemplo, agora não poderia usar nenhuma skill, alguma habilidade e tal. O Astario, então, ele só dá ataque de faquinha, provavelmente, aqui. Mas, enfim. Vou tentar ir pra sombra aqui, vai. Que aqui é meio oculto. Teoricamente, eu poderia usar aqui o passo da sombra. Aqui, ó. Então, tô num canto de sombras aqui. Cara, será que eu consigo... Ó, vou me teleportar pra outra sombra aqui. Um teleporte entre sombras, ó. De uma pra outra. Poderia usar aqui o manto de sombras. Quando eu tiver obscurecido nas sombras, eu posso ficar completamente invisível. E agora já não me vem mais. Como eu tô em modo por turnos aqui agora, né? Enfim. Aí eu já poderia sair... Pô, sair da sombra eu já perdi. Será que só enquanto eu tô com as sombras que eu fico invisível? Aqui não tá falando que quando você sair pra luz acaba, né? Não deveria ter acabado. Mas, enfim. Isso aí vocês vão testando depois, vai. Tem outras skills aqui de... As magias aqui, entre aspas, né? Que você recebe aqui de ocultação, basicamente, né? Que até são funcionais, né? Se você usa a escuridão, por exemplo, aqui. Obviamente você tá num canto escuro. E aí, a partir daqui, você poderia... Vamos supor, né? Primeiro eu me escondo, certo? Aqui eu já poderia dar um ataque desarmado crítico em alguém que estivesse aqui por perto. Mesmo estando aqui na escuridão. Nas sombras, talvez eu não estivesse enxergando ele e tal. Mas... Teoricamente deve funcionar. Eu acho que ataque físico, a curta distância, ia funcionar aqui dentro. Então, cara, tem uma combinação bem interessante aí. Aqui do próprio monge, você tem, por exemplo, o ataque normal, né? Que no caso aqui tá causando de 6 a 13. É 1d8. Lembra que era 1d4 lá no level 1? Ele vai aumentando ao longo do jogo. Acho que no level 9 ele chega no 1d8. Então, 1d8 mais 5 de concussão. O que é esse mais 5 aqui? Vai ser o baseado na minha destreza, né? Como eu cheguei em 20 de destreza, tá dando mais 5 pontos. Então, o meu soco normal vira um de 6 a 13. Ah, não é muita coisa, Yerak. Não é. Mas só que lembra que você pode dar uns 5 socos por turno, né? Vai dar o primeiro ataque, depois o segundo ataque. Depois você pode usar o ataque duplo aqui pra dar 2 ação com mãos. Tem o terceiro ataque, na verdade, né? O próprio, no level 1 você já dá 2. Lá no level 5 você ganha mais 1, então 3. Mais o ataque duplo aqui. É quase que 5 socos. Então, isso aqui é quase que um 30 a 65 aí, mais ou menos. Então, tá bom, né? Não tá ruim pra você fazer num turno. Sem contar condições especiais e tal, que podem te ajudar aí ou não. Enfim, vamos dar uma olhada na próxima aí. Partindo aqui, então, pro caminho dos 4 elementos, que é o caminho das magias, vai. Primeiro você já vai ganhar uma ação aqui, que é pra recuperar alguns pontos de Ki, tá? Você absorve a energia dos elementos ali ao redor, da água e do fogo e tal. Então, você vai recuperar metade dos seus pontos de Ki quando você usar isso daqui. Aqui não tá falando, mas se eu não me engano, isso aqui você só pode usar uma vez por descanso, tá? Se não ia ser apelão, né? Se toda vez você recupera metade dos pontos de Ki, você pode usar isso aqui direto fora de batalha. Enfim, você poderia usar eternamente e recuperar os seus pontos de Ki sempre o tempo todo. Então, isso aqui deve ser só uma vez por descanso. Não tenho certeza, mas deve ser. E aqui você tem algumas magias, vai. Você tem algumas aqui, que eu já expliquei umas 20 vezes aí nos outros vídeos. Qualquer um que tivesse alguma classe minimamente ligada à magia, ou seja, quase todos. Talvez tirando o Bárbaro, o Clérigo e o Paladino, que o Clérigo e o Paladino tem suas próprias magias, né? Eu acho que todos os outros eu tive que explicar um trocento das magias. Porque você pega o Guerreiro e tem a subclasse lá que tem ligação com magia. O Rogue é a mesma coisa. O Patrulheiro também é capaz que não tinha. Acho que são as quatro que eu não expliquei. Nas outras seis, eu tive que explicar 50 magias por vídeo. Mas, enfim, aqui são poucas, graças a Deus. Vou começar com as que vocês já estão carecas de saber. Provavelmente, Choque em Toach, que está como o Toque da Tempestade aí. Você vai, quando tiver a curta distância com o inimigo, você vai dar um choquezinho ali. Você vai dar um toque chocante no inimigo ali, podendo deixar ele impedir de reagir. O Burning Toach também, que é o Toque de Fogo aí. Vai, mesma coisa. Lembrando que aqui eles estão todos com nomes diferentes, tá? Por isso que é uma bosta, mas... O Burning Toach lá, você vai botar fogo em alguém que estiver próximo de você também. Vai causar dano pra ele de fogo ali. E Esfera Cromática, que aqui estamos com a Esfera do Equilíbrio Elemental. Aqui é interessante, ó. Que aqui ela é exclusivamente Trovão, né? Pro Mago, você pode usar ela pra qualquer elemento. Você pode usar uma Esfera de Fogo e criar uma Área de Fogo ao redor do inimigo e tal. Aqui é só de Trovão, que é a que causa mais dano que a que eu usei todas as vezes que eu tava batalhando, praticamente. Então ele acaba tendo a melhor versão que dá no mesmo, então. Mas a Esfera Cromática aqui, que você vai causar 3 a 24 de dano de Trovão. Muito interessante. E lá na frente tem um negócio de ampliar os danos que você causa aqui, tá? Então você vai ganhar esse recurso mais à frente aí. Mas enfim, você vai dar uma bola de Trovão no inimigo, dano bruto. Outro aqui que tem com o Mago também é a Lufada de Vento. Aqui nem lembro qual era o nome dela. Mas, olha, gera uma Lufada de Vento literalmente. Eu guardei assim e a descrição é realmente essa. Mas você vai tentar empurrar os inimigos. Isso aqui não causa dano, mas tem uma alta chance de empurrar vários inimigos numa direção. Então isso aqui é muito funcional quando você tá à beira de um penhasco e arremessa alguém. Esse tipo de coisa faz uma pessoa cair pra um andar de baixo. Ela vai demorar até chegar em você de novo, esse tipo de coisa. Onda Trovejante, que é a mesma coisa praticamente. Só que enquanto isso aqui é uma linha reta grandona, vamos supor que o personagem estivesse aqui. Ele ia afetar toda essa linha reta como se fosse o Will aqui. O Onda Trovejante não. Se o adversário tá aqui, ele vai afetar assim, mais ou menos. Uma onda ao seu redor bem menor aqui, enquanto o outro vai até lá em cima. Então uma área bem menor. Por outro lado, isso aqui causa dano. Então você pode arremessar o inimigo, tem uma chance de ele ser arremessado. Mas o mais importante é que você cause um dano nele também. Esse aqui é um dos melhores feitiços que tem no jogo aí pra começo. Você vai até lá pro level 5, sei lá. É um dos melhores que tem. Então vale muito a pena. Tem uma Cuntrip aqui, cara. Que é sacanagem Cuntrip ter custo de Ki, véi. Eu nem tinha reparado nela antes. Mas esse aqui é tipo o raio gel do lado do mago. Um a dez de dano. Se eu não me engano é um a oito a Cuntrip lá do mago. Então aqui tem um pouquinho a mais de dano. Mas você vai... É um raio de gelo no inimigo. Vai causar um pouquinho de dano e ele pode ficar mais lento um pouquinho. Lâmina da geada. Também tem isso aqui no mago lá. Mas eu esqueci o nome. Acho que é faca de gelo, eu acho. É que você vai lançar uma... Como é que fala? Uma... Ah, cara. Um... Cara, você vai lançar um fragmento de gelo, velho. Fugiu o nome completamente aqui. Você vai lançar um fragmento lá. Aqueles estiletes de gelo assim. Você vai lançar um desses no inimigo. Pra causar dano nele lá. Causando uma mini explosãozinha ao redor e tal. Pode acertar outros que estiverem próximos. E aí esses aqui... Todos esses aqui você tem no mago normal, tá? O que que é aqui mais exclusivo aqui? Vai que quase que nenhum outro vai ter aí. Chicote d'água. Se eu não me engano o Druida tem isso. Posso estar errado, mas eu acho que tem. Quando eu tava olhando algumas coisas do Druida. Eu acho que eu vi isso aqui. Mas ele causa um dano no inimigo. E você pode ou tentar derrubar ele. Como se fosse assim. Você cria um chicote de água. Puxa o pé do inimigo e faz ele derrubar. E faz ele cair. Ou você pode fazer o chicote d'água. Amarrar o inimigo no peito. E puxar pra perto de você e tal. Você tem essas duas versões. Mas o importante é que causa um dano além disso também. Não é só o puxar ou derrubar. Então é um negócio com um efeito interessante. Tem isso aqui. Que eu não sei como isso aqui pode ser muito efetivo. O único cenário que eu vejo isso aqui sendo bom. É pra bloquear a porta. Mas você vai criar um cubo de gelo bem grande ali. Só isso que ele faz, tá? Você pode subir em cima dele e tal. Mas o que eu imaginei que é muito funcional. É. Você tá vindo inimigo de uma porta. Bota isso aqui na frente dela. Que os inimigos não vão conseguir passar. No mínimo vão ter que quebrar ele primeiro. Ele tem acho que 25 de HP. Falar que um cubo de gelo tem HP é sacanagem, né? Mas assim. Assim como qualquer mesa nesse jogo tem também. Você tem que quebrar as coisas e tal. Você tem que quebrar um cubo de gelo também. Então eu só consegui imaginar ele como bloqueador de caminho. Não vi outra ação pra isso que seja interessante. Não. Você tem aqui o punho de ar maciço. Isso aqui é bem legal o efeito. Assim o visual dele quando você usa. Cria um estrondo de ar comprimido que empurra o alvo a 6 metros e o faz cair em prostração. Ou seja, basicamente igual a esse efeito aqui. Só que afeta um só. Mas causa dano também. Então você dá um socão de vento. É literalmente o avatar aqui. O Aang aqui, cara. Você tá usando um socão de vento no inimigo. E tem aqui o presas de serpente de fogo. Que eu tinha até mencionado pra vocês agora mesmo. Depois que você usa isso daqui. Quando você der socos no inimigo por um turno. Pelo próximo turno e tal. Você vai conseguir dar dano extra de fogo nele também. Mais um D4 de dano nos seus socos. Então você dá pra fazer umas combinações. Você pode usar isso aqui primeiro e depois dar alguns socos no inimigo. Tem aquele lá que é um soco duplo que usa uma ação bônus. Lembra? Então você pode usar isso aqui. Suas mãos vão ficar envoltas em fogo. E você dá um soco duplo depois. Eu acho que eu testei isso aqui ontem. E aí assim. Teória que o jogo é meio bugado nesse negócio de soco e tal. Outro dia eu tava jogando ali aqui. Minhas guerreiras. Guerreira Bárbara lá. Tava bugada. Tava dando mais ataque do que devia. Então pode ser que seja isso. Mas eu consegui dar até dois ataques depois disso daqui ainda. Não sei se seria normal ou se tá bugado. Mas enfim. Vou botar eles aqui só pra mostrar pra vocês aí depois. No level 6 aqui. Você vai ganhar uma nova magia. São poucas, tá? Até agora eu peguei três. E agora seria a quarta aqui, tá? Tem três com... Três de novo nível aqui. De nível 2, entre aspas, né? O que acontece? Você tem aqui... Essa aqui eu acho que chamava Estrondo, se eu não me engano. Você vai gerar um ruído ressonante ao seu redor. Numa área, na verdade, lá. Que vai causar um dano de trovão bem alto. Isso aqui é tipo um dano de trovão em área de efeito, tá? Então é bem interessante isso daqui. Abraço Infernal, que é uma das melhores magias aí no começo do jogo também. Lá pro level 3, 4, sei lá. O mago pega já. Que você vai disparar vários raios de fogo em alvos até diferentes. Você pode mandar todos no mesmo, mas você pode mandar em alvos diferentes. Então, digamos que você tem três inimigos, sei lá. Com dois, três de HP cada um. Você manda um em cada e mata os três ao mesmo tempo de uma vez. É muito bom. Eles não precisam estar perto. Pode estar um pra cada lado no campo de batalha. É uma magia que eu usei muitas e muitas vezes enquanto eu tava jogando ali. E por último tem aqui o Raperto do Vento Norte. Que nome meio merda. Mas isso aqui basicamente é o efeito de paralisia que já tinha lá nos magos também. Você pode pegar um alvo humanoide e paralisar ele. Se ele não conseguir resistir, né? Paralisar ele e ele não pode agir na batalha enquanto ele estiver assim. Então, nada muito revolucionário. Aqui três habilidades pra tu escolher. No level 9 aqui, você vai ganhar finalmente o que eu tinha falado antes já. Colocar um recurso aqui que vai melhorar as tuas magias, né? Várias das magias, eu suponho que sejam todas que causem dano. Ou pelo menos as que não sejam em área de efeito, né? Eu não sei se as áreas de efeito seriam afetadas. Aqui não especifica, tá? Mas várias magias vão ter um dado extra de dano e tal pra você poder aumentar o dano que elas causam, né? Além disso, algumas ele especificou ali até o Aperto do Vento do Norte, que é aquela que deixa paralisado o inimigo. Você vai poder usar em uma criatura adicional, ou seja, você pode paralisar dois ao mesmo tempo. E o Abraço do Inferno, que é o que eu tinha falado aqui, dispara três raios de fogo. Agora pode disparar um raio extra também. Então assim, vai aumentar o dano de várias magias. E essas duas em específico tem um efeito extra aí, tá? Além disso, você pode pegar aqui também uma nova magia, mas de novo, aqui não mudou ainda. Ainda vai ter uma última melhoria de magias aí, tá? No level 11, quando finalmente vem a última rodada de magias pra você escolher somente uma. Isso aqui é triste, mas pelo menos você pode substituir. Então fica a dica aí pra você usar o truque, ó. Você pega uma outra que você não quisesse aqui e vem cá e... Ah, não dá pra pegar as de nível mais alto. Ah, que absurdo, cara. Ah, o jogo ultrapasseou aqui. No do Mago dá pra você fazer isso. Você tira umas de nível baixo e bota de nível alto lá na frente. Aqui, pelo jeito, não deixa não. Mas enfim, aqui você tem três opções. Voar. Basicamente, você pode voar de um canto até o outro do mapa lá. Não é ilimitado, tá? Você tem que usar a sua velocidade de movimento ali e tal e tudo mais. Mas é bem interessante. Forma gasosa. Aqui, de novo, eles estão mudando o nome aqui, tá? Mas enfim, postura de neblina. Não é que nome merda. Forma gasosa, que os magos lá também têm. Você vira uma fumacinha, que aí é muito difícil de te acertarem e tal, de se levar a dana. Por outro lado, você não pode atacar também. Mas você se movimenta como se estivesse voando também pelo cenário, sem ter que gastar tanto... Sem ter que gastar esse recurso toda hora. Então, forma gasosa é tipo um voar que dura até você desfazer ela. Por outro lado, você não pode atacar, né? Então tem essa desvantagem. Mas enfim, cada um tem suas peculiaridades aí. E por último, bola de fogo, que foi chamado de chamas da fênix. Por que isso não chama-se só bola de fogo, né, velho? Enfim. Mas é um efeito em área de causar dano em todo mundo aí. É um dos melhores feitiços que você tem aí no começo de jogo. O mago pega no level 5, então aqui tá bem atrasado, né? Mas vamos lembrar que a magia não é o principal aqui, né? O negócio é se dar muito soquinho no inimigo mesmo. As magias são um extra aqui pra alguns momentos específicos. Até porque, esse aqui gasta 4 pontos de Ki. Se eu não me engano, no final você fica com 13 pontos. Então você pode usar no máximo 3 Fireballs aqui. Até ter que descansar de novo. Então é um negócio que você pode usar o tempo todo também. Então aqui, caras, eu vou usar aqui nos meus amigos aqui, né? Porque se eu usar no Volo, como sempre, vai dar merda. Vai começar a batalha aí. Mas eu poderia aqui, ó, o chicote d'água, por exemplo. Vou mostrar as novas aqui, que a gente ainda não viu nenhuma vez aí, né? Poderia puxar ele, por exemplo. Ou poderia ter feito ele ser derrubado ali no canto, né? Poderia dar o socão no ar nele aqui. O problema é que aqui ele vai tá meio... Ele não pode ser arremessado pra trás, né? Deixa eu ver se daqui pega. Posso dar o socão no ar. Ele resistiu. Droga, mano. De novo. Mais uma vez, vai. Aí, agora ele foi arremessado. Foi o suficiente pra matar ele já. Com 51 de HP, 3 ataques foram o suficiente pra matar. Poderia vir aqui e mandar uma Fireball na área de efeito aqui. Vou terminar de matar o cara aqui, ó, velho. Mas eu vou mandar uma Fireball aqui. Eu não lembro, velho. Eu acho que a Fireball normal, ela fica pegando fogo a área depois ao redor. Esse aqui sumiu muito rápido, né? Não tenho certeza aí. O Strondo é mais ou menos a mesma coisa, só que dano de trovão numa área de efeito lá. É porque eu tenho poucos pontos de Ki aqui agora, cara. Se tem só 3, então não dá pra usar tanto aqui. O que que eu poderia fazer, ó? Poderia mandar um Chamas da Fênix aqui. Vou até pousar aqui, ó. Iniciar pro modo de turnos. Mandar um Chamas da Fênix aqui no Mago. Causou um daninho. 17. Não foi nem tanta coisa assim. Poderia ter sido até 27. Mas agora pode ver que eu tô com as mãos pegando fogo. É que um feitiço maneiro, cara. Isso é que eu senti falta no jogo, sabe? Coisas mais exclusivas, entendeu? Coisa que só um monge pode ter, entendeu? Olha isso, velho. Sei lá, tinha que ter coisa muito mais exclusiva por aí. Mas enfim, agora que já estamos aqui com as mãozinhas de fogo. Olha as mãozinhas direita aí, representadas aí agora. Eu poderia vir aqui, ó. Eu já usei uma ação. Eu ainda posso dar um ataque extra aqui, ó. 1. Causou um daninho. Agora, teoricamente, acabaram meus ataques, né? Eu não posso vir aqui mais usar esse. Se foram dois ataques só, mais o feitiço. Então deu três, né? Mas eu ainda tenho um ataque duplo aqui com um ponto de ação e gastando dois pontinhos de Ki. Na verdade, um pontinho de Ki. Então, ainda poderia mandar dois aqui. Matei o Volo, tá? É porque como tá em modo de turnos aqui, ele tá levemente bugado. Mas o Volo acabou de morrer, como dá pra ver nessa cena aqui agora. Enfim, bem legal esse negócio aqui. Lembrando, ó. Tem o dano de D4 ali de fogo que tava ali marcada. Então, se eu uso essa serpente ali, eu posso dar ainda mais dois, três. Talvez se no próximo turno ainda não tiver acabada no começo do próximo turno, mais três, quatro ataques ainda de soquinho. Tudo isso com mais um D4 de fogo. Então, combina muito bem, ó. O meus Ki's aqui tinham acabado. Posso usar esse aqui pra recuperar metade, ó. Então, sem ter que descansar, já teria recuperado mais um bocado aqui. Vai, poderia usar o estrondo aqui. O negócio aqui dos quatro raios agora, já que tá melhorado. Antes eram três. Então, você vê que fica bem maneiro um monge usando magias aí, vai. Combina bastante. E pra terminar aqui, agora a gente tem o caminho da mão espalmada. Espalmada fica um nome meio esquisito, né? O caminho da mão... Tinha que ter um nome melhor. Enfim, o negócio é... Você vai começar a dar tapinhas de coisa ao invés de socos. Eu não sei se na animação muda. Seria muito legal se mudasse. Eu nem reparei direito como é que era o soco normal antes, nem de agora também. Mas quem tá vendo o vídeo aí pode voltar pra confirmar aí. Mas, pra começo de história, você tem aqui três tipos de mudanças pro seu ataque normal, vai. Que você vai gastar um ponto de Ki pra imbuir o seu ataque com algum efeito. Então, você pode tentar derrubar o inimigo. Tentar desnortear o inimigo, fazendo com que ele não possa tomar reações, né? Derrubar, obviamente, ele fica prostrado. E o de empurrar pra tentar arremessar ele alguns metros pra trás. Então, você tem o ataque normal padrão já, sem você ter que mudar nada. Mais um efeito, tá? Então, você pode escolher um dos três pra usar em algumas situações. Eu acho que o melhor de tudo aqui é o de empurrar, vai. Se você tiver de frente pra um abismo e tal, você empurra o inimigo e... Esse é o que tem o melhor efeito aí. Mas você pode usar qualquer um. No level 6 aqui, o negócio começa a ficar interessante, tá? Lembra que eu falei que a essência do monte é você absorver as energias ao seu redor, saber atacar os pontos fracos, esse tipo de coisa? Então, aqui começa a ficar mais legal. Você tem aqui três efeitos bem diferentes. Um, você vai drenar o Ki, sugar o Ki do inimigo enquanto você golpeia ele. No outro, você vai interromper o fluxo de Ki pra mente do inimigo. E no outro, seus ataques usam o Ki de fora do seu corpo pra canalizar e ficarem mais potentes. Cada um deles causando mais 3 a 6 de dano de algum elemento. Então, se você optar por sugar o Ki do inimigo, vai causar dano necrótico. Se você atrapalhar a mente dele, vai causar dano psíquico. E se você usar a energia ao seu redor, dano radiante. O que acontece? Você não pode usar os três ao mesmo tempo. Foi a primeira coisa que eu tinha pensado antes, tá? Mas você não pode usar os três ao mesmo tempo. Você tem que escolher um pra estar ativo. Se um estiver ativo, os outros não podem ser usados, tá? Eu não entendi ainda como você é ativo. Eu fui lá na ficha do meu personagem, depois de ter evoluído isso aqui. Tentei selecionar algum deles e não funcionou. Talvez só em batalha que você vai escolher qual vai ser o tipo de ataque, né? Eu não sei. Talvez esteja no reações. Eu vou até olhar daqui a pouco se eu me lembrar. Mas, enfim, você tem que escolher um dos três pra estar como ativo no meio dos seus ataques. Então, é um dano extra aí já. Mais 3 a 6 de dano em cada soquinho que você der. Lembra que você dá 3, 4, 5, 6 socos aí. Então, é um negócio bem interessante aí. Além disso, você ainda ganha uma ação extra aqui, Plenitude de Corpo, que você vai curar o teu personagem em 18 pontos. Nesse momento aqui é 18 pontos, né? Pode ser que aumente mais lá pra frente. Mas, principalmente, além disso, você ganha mais um ponto de ação bônus extra. Ou seja, você fica com 2 daquela ação de triangulozinha. Lembra o que você pode fazer com isso? Dar aquele soco duplo? Então, você pode transformar isso em 4 socos por turno. 2 da ação bônus normal e mais um da extra. Então, é interessante pra caramba. É só uma vez por descanso, mas é bem apelão. No level 9, o negócio começa a ficar legal. Eu já tinha explicado pra vocês, né? Então, não vou me repetir tanto aqui. Mas, você pode usar um soco ressonante. O que que acontece? Você vai ressoar o ki seu com o do inimigo. Você vai estar ligado a ele, né? Como se criasse um elo entre vocês dois ali. E aí, você pode usar isso a seu favor, né? Você vai dar um soco normal e vai ficar com o ki associado. Depois, você pode vir aqui e usar essa ressonância entre vocês dois de uma forma que seja útil pra você. Você pode fazer ele ter uma explosão de energia ali. O ki dele explodir internamente e tal. E causar um dano bem interessante no cara. Eu não consegui testar. Vou até tentar testar aqui agora. Mas, eu suponho, né? Que você consiga fazer isso com vários inimigos ao mesmo tempo. E, de repente, explodir todos de uma vez. Tá? É o que eu acredito que deva funcionar. Mas, a gente vai dar uma olhada nisso aí já já. Detalhe, você pode fazer isso aqui com ação normal. Você pode fazer isso aqui com ação bônus. Então, você pode usar isso várias vezes por turno aí. Cara, dá pra ficar bem interessante. A gente vai testar daqui a pouco já já. E, pra terminar aqui na subclasse das mãos abertas aí. Temos aqui tranquilidade. Quando você fizer um descanso longo. No final dele, né? Quando você volta pro normal e tal. Você vai ter santuário ativado no teu personagem. O que o santuário faz? Basicamente, quando você entrar na batalha. Ninguém vai tentar te atacar. Você fica imune a ataques diretos e tal. Claro que alguém pode mandar uma bola de fogo. Numa área que você tá. E aí, você vai levar dano. Porque é em área, né? Mas, ninguém pode mirar em você. Ah, que apelão, Yerak. Não. Se você atacar alguém e tal. Causar dano em alguém. Você quebra esse efeito já. Então, você não leva dano. Mas, você também não pode causar. Então, no começo de uma batalha. Você não é o primeiro alvo dos inimigos. É a única vantagem que você tem. Depois que você atacar. Acabou. Aí, você vai ser um alvo normal. O que a gente vai tentar aqui agora, cara? A gente tem alguns, vários alvos aqui. Vai que a gente vai tentar. Causar um efeito. Eu vou tentar não atacar o vôlego. Porque eu não quero começar uma batalha de verdade aqui nesse momento, né? Poxa, cara. Eu queria usar aqui o plenitude de corpo. Pra dar o meu pontinho de ação bônus extra aqui. Mas, pelo jeito, não vai dar certo. Então, aumente mais um ataque aí depois no que a gente poderia fazer, tá? Mas, enfim. Vamos dar uns ataques de ressonância aqui. Eu não sei quantos eu vou poder fazer aqui. É... O primeiro. Teoricamente, o segundo por ser um ataque extra. Um ponto de ação extra. Fechou. Tá os dois ressoando. Então, realmente a minha teoria fazia sentido. Dá pra você causar em várias pessoas. Detalhe. Eu tô aqui com... Com... Modo de turnos, né? Então, eu tô andando. Eu tô gastando velocidade de movimento. Perceba o quanto eu tô conseguindo... Conseguindo andar aí. Um terceiro aqui. No Gale. Ah, que droga. Mas, teoricamente, seria o terceiro ali já, né? Isso aqui eu não vou... Teoricamente, eu poderia dar um quarto. Se eu tivesse usado esse do plenitude aqui antes, né? Agora eu vou me afastar, que não é interessante ficar perto. E... Ressonância de que? Explosão! Ah, eu só posso escolher um de cada vez. Ah, eu achava que eu ativava e ia em todo mundo. Caras, por algum motivo não tinha dado muito certo, né? Deixa eu ver de novo aqui. Vamos ver como é que vão ficar os caras aí. Ah, ação bônus. Pega nele aqui de novo, vai. Ó, causou cinco. Beleza, se afasta aqui um pouco. Se aproxima aqui do Gale pra gente fazer explodir. E... Ah... Por que que eu não tô podendo usar? Vai, em tempo real, faz ele explodir ali. Não causou muito dano, né? Não causou dano nenhum. Caras, eu não sei o porquê exatamente não funcionou tão bem, né? Eu tava pensando aqui que talvez só vai causar dano pra quem estiver próximo e não com a pessoa em cima. Mas não faz sentido, você tá fazendo ela explodir, né? Era pra causar um dano direto nela. Talvez, a única explicação que eu tô achando aqui é... Não é uma batalha de verdade isso aqui, né, gente? É... Pode ser que essa daí seja a explicação. Eu vou tentar... Vamos ver se o volo vai ficar a pistola comigo. Eita, isso é eu correndo. Ah, não funcionou. Caras, eu acredito que a explicação é essa. É porque não tá como... Como batalha de verdade aqui, tá? Isso aqui só funcionaria com inimigos, talvez. É... Com aliados não tá causando dano nenhum de energia. Mas, enfim. A gente tem esses efeitos aqui. Tem os efeitos aqui que... Das palmadas aqui de tentar derrubar, tenta... É... Deixar o cara desnorteado, né? Deixa eu ver outro aqui, velho. É... Esse aí, por exemplo, deixou atordoado e tal. Aqui, ó... É... Indo no inventário aqui e tal. É onde você consegue ver os efeitos que eu tinha falado pra vocês. Você tem aqui os... As três manifestações pra dar o dano extra. É... De uma das formas. Só que eu não consegui achar nenhum ponto pra eu escolher aqui. Deixa eu ver aqui se no... É... Aqui eles aparecem, ó. Reações não aparecem como reações aqui. Eu não sei como eu faço. Alguém aí que saiba aí. Comenta aí no... Deixa aí nos comentários pra alguém que estiver vendo aí e ainda... Foi ir pelo caminho do monge e ainda não souber como ativar um deles. Eu acho que isso aqui vai ser quando eu... Por exemplo, aqui, ó... Esse aqui, que é o de queda lenta. É pra quando você for cair e tal, pra reduzir o dano. Ele é uma reação. Não tá aparecendo ele aqui no... No reação, por exemplo. Então, eu acho que só quando eu for cair mesmo que ele vai aparecer e pronto. Não vai tá aqui. Eu desconfio que isso aqui vai ser a mesma coisa. Quando eu for dar um ataque num inimigo... É... Eu vou ter alguma das três opções. Só que assim, se você não puder deixar esse ativo permanente, né... Vai ser um saco. Todo ataque você tem que selecionar uma das três opções. É... Cada ataque. Levando em conta que você dá... É... É... Dez ataques por turno. Então... É uma amolação, velho. Mas enfim, caras. Acho que deu pra mostrar aí. Infelizmente, a demonstração dessa última subclasse aqui não ficou legal. Mas não tem muito o que fazer. Eu não posso ir pra batalhas aqui. Não tem algum lugar onde eu tenho inimigos aqui facilmente pra demonstrar. É o que tem pra hoje. Deu pra... Deu pra entender a ideia aí, vai. Enfim, comenta se vocês curtiram aí o monge ou não. Comenta também qual que é o próximo que vocês querem aí. Só tem uma opção, né? Só tem o druida. Mas... É... Enfim, comenta se curtiram aí ou não. Era só isso nesse vídeo. E até a próxima.